Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui, o que veio em dúvida, quais são os personagens, quais são os wireframes que são disponíveis e também as armas em canal, vou clicar aqui um pouquinho aqui, vou deixar no normalzinho e vou ficar em dúvida, lembrando que é uma maneira até de boa para você estar formando alguns wireframes, com sarin, com hora, tem coisas que vem aqui que são muito boas, para isso, você tem que fazer o modo das histórias, libera aqui, dúvida, então assim, antes de mais nada, fazer o jornalismo, essa jornadinha aqui, você libera dúvida, senão você não tem acesso a isso aqui, ó, tem Zaniman, e cadê nossa jornadinha dúvida, 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 cadê dúvida, tá, opa, desculpa, aqui, ó, na jornada, eu tô clicando no lugar errado, você vai ter que fazer essa jornadinha aqui, ó, eu, eu lembro que era de boa fazer, tá, gente, cadê, dúvida, eu sou sobre a parede, não, ó, faz isso aqui também, sou sobre a parede, cadê dúvida, cadê dúvida, sombra de Jadis, sou sobre a parede, para a limã, vamos para a guerra, rapaz, jornadinha, hein, tem algumas jornadas que são boas, cara, eu tenho preguiça de fazer, cadê a jornada dúvida, não está, por aqui, aqui, ó, paradoxo dúvida, tá, vou fazer uma jornadinha aqui para você conhecer um pouquinho de dúvida, e também, cara, sou o frame, cara, tem uma pegada, eu tô jogando um pouco, sou o frame, já vi um pouquinho, né, foi liberado para o pessoal aí, né, para fazer um teste, E tá muito, rapaz Tem uma lembrança dúvida e console frame, cara Muito, né, muita Mas isso fica pra um próximo vídeo aí Beleza? Faz jornadinha de dúvida aí Pra você ter acesso aqui A os itens que são mais fáceis Então fez isso Fez a história de dúvida, faz as historinhas de dúvida Aqui bonitinho, vamos fazer aqui o normal O que temos de normal? Ash, Frost e Nix Rapaz, vou te adiantar Pra você não sofrer, vai de Ash Vai de Ash Porque é o seguinte, ó Vou mostrar aqui no outro monitor, aonde você farma Frost, Nix E Ash, rapaz Frostzinho Tá, vamos lá no Frost Nem lembro mais, mas a gente vai procurar aqui Frost, aquisição Capitão Vore Tá assassinato ali, ó Lá em séries, de boa De boa aqui, tá Nix Nossa, Nix, Nix O personagemzinho que eu gosto de jogar, hein Nix, 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 Cadê? Nix Isso aqui, ó Nix Tá meio lenta a internet hoje, hein Rapaz, você viu que os caras estão querendo bloquear o... 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 o X É, tá complicando as coisas aí, hein Tô querendo bloquear, né O Elon Musk já tirou, já da... já tirou... o... o Brasil já Rapaz, não pode fazer isso não, hein Isso aí vai complicado Ahn... bom, voltando aqui, né Nix Infestação, infestado Ahn... aqui, ó Ixi Não, é de boa Tá Não é muito... é boa mais ou menos, tá Nossa Vazão ali, infestados aqui, né Aquisição dele No Max você pega o BP Essa daqui Vem ver se quando Mais aqui Essa também não é muito... Tem que esperar uma rotaçãozinha Mas assim O Ash O que eu tô pensando aqui no Ash, quer ver? Você vai ter que fazer sabe o que? Rayo Jack, cara Aquisição, olha lá Você vai ter que fazer missão Tudo Rayo Jack Sobrevivência Olha só Próximo a Netuno É... meu amigo Se você é apaixonado por Rayo Jack Bom... é bom você fazer aqui, ó O Ash, tá Então... vamos ver qual... clica no Ash, tá Vamos ver qual você... ó Escolher, eu não tenho que voltar atrás, tá Escolher, eu já era Tem o Frost e tem a Nix aqui Ai, cara A Nix, se eu me engano Ela usa aquele mod Que vai estar disponível aqui O mod de... O mod de caminhar Quando você tá usando a útil E o Frost, cara Tem um modzinho também Assim, o Ash já sei que vai ser de boa Agora tô na dúvida de saber o que que vem no Frost Porque é o seguinte Tem um mod sindicato da Nix Que é esse aqui, ó Antes de clicar pra vocês verem aqui, ó Vou mostrar rapidinho a minha Nix Pra vocês verem aqui, ó Só pra tirar a mostra pra vocês uma coisinha aqui, ó Deixa eu pegar a Nix Rapidinho Nix, 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 Nix Cadê você, Nix? Tá aqui, ó Vou mostrar uma buildzinha rapidinho pra vocês O que acontece? Essa habilidade dela aqui, ó Tá? Essa habilidade Ela fica invulnerável Só que vai parada Certo? Só que tem esse mod sindicato dela aqui, ó Ó, pode ver que tá aqui Imortal, tá vendo aqui, ó É esse mod aqui, tá vendo, ó Assimile, tá vendo, ó Eu posso me mover com esse mod Esse mod vem ali embaixo Tá? Deixa eu sair daqui um pouquinho Ele vem quando você compra Quando você faz a missãozinha aqui, ó Então se você não tiver esse mod Cadê? Aqui em cima, tá? Se você não tiver esse mod Faz a Nix Esse mod sindicato, tá? Beleza? O Frost tem um mod bom, cara Não sei se ele vai vir Da avalanche Vou clicar no Frost E vou escolher ele Tá? Mas assim Se você não tiver nenhum dos três Primeiro A prioridade é pegar o Ash Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Frost Que eu clicar já era Não tem como voltar atrás Se é esse aqui Ah, não era Tem um modzinho do Frost Que ele dá a guarda reforçada Mas tá bom Tá? Tá bom aqui, ó Show? Bom, agora vamos falar sobre Sobre o que vai vir aqui Nas armas em canon Temos aqui aqui Nas armas encarnadas, né? Encarnação Uh, o Bratãozinho, hein? Bratão Prime Não, Bratãozinho Mais ou menos Tem a Bratão Prime, né? Eu coloquei aqui, ó Essa semana aqui, cara Deixa eu ver O que eu usaria Aqui são as armas Kunai Paris E, ó Ixi, aqui eu tô na dúvida cruel Bom, eu acho interessante Você fazer a Bratão Bratão em canon E também aqui Eu faria Paris Deixa aqui no vídeo Com opinião, gente No vídeo aqui Qual desses você acha legal Fazer essa semana Eu tô com uma dúvida Até pro pessoal que assistiu o vídeo Tem uma noção aqui Eu ficaria aqui entre Entre a Bratão E também entre a nossa Paris Tá, antes de mais nada, gente Eu não tô respondendo mais os vídeos No vídeo aqui do YouTube Eu vou deixar o coraçãozinho O joinha pra vocês Não tô respondendo mais Eu tô fazendo lives também Simultâneas no YouTube Então se você tiver alguma dúvida Entre na live do YouTube também Tá, então você vai ver Ah, o Dan tá em live Tem uma dúvida Qual lá eu respondo pra vocês É tranquilinho, tá? Se eu não responder Vai ter muita gente Pra poder conversar com você também E vai responder também Pra você também Tá, então se tiver alguma dúvida Do Warframe Vou fazer uns dois Umas duas, três lives Pelo menos aí Por semana no YouTube Entra nas nossas lives Eu respondo pra você Aí se eu souber Belezinha? Vou falar um pouquinho também Sobre como deixar a arma em canon Pessoal, Dan, como que eu deixo Minha arma em canon? Selecionou uma arma, certo? Plá, plá, plá Como eu já tenho essas armas Vou pegar o Riven aqui Vou pegar o Riven Esses dois Riven aqui, tá? Você seleciona as armas Isso aqui só aparece Depois se você fez Uma certa quantidade de canon Você vai ter uma barrinha aqui Que vai poder escolher outros itens Tá? Eu tô escolhendo esse item Porque já tem as armas em canon Encarnação, né? Encarnação, encarnação Nome esquisito isso aqui, viu? Tá? Aí você põe configurar aqui, ó Confirmar, desculpa Confirmou Não tem que voltar atrás Em média com o APTzinho Fechado, você faz umas três horas Com público aleatório Isso demora quatro, cinco horas Demora pra caramba, tá? Então aqui eu pego o Riven Peggo a arma E assim vai Você pegou as armas Aí você fala Não, eu peguei as armas em canon Encarnação Encarnação Como que eu uso isso aqui? Deixa eu ver se eu tenho Uma arma em canon aqui, ó Tem uma Burstown Uma Burstownzinha aqui, ó Tá vendo? Aquela em canon Você vai ter que fazer aqui, ó Umas, tipo Umas Umas questzinha Tá? Como que você habilita isso aqui? Primeira coisa que você tem que fazer Você vai gastar Garra de Patos Ó, vamos lá Garra de Patos Tá aqui, ó Tá? Você precisa desse item aqui Esse item Você farma matando o Boss de Duviri Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui É matar o Boss de Duviri Ó aqui, ó Vem aqui Duviri Mata o Boss No normal Você vai ganhar 10 Garra de Patos No aço Ganha 15 Mas antes de mais nada, tá? Você tem que fazer o quê? Farmou a Garra de Patos Você tem que vir aqui, ó Vamos lá Em Zaynman Vai ter que liberar Zaynman, hein? Tá? Aqui vai ter um NPC chamado Cavaleiro É nele que você vai fazer o seguinte Né? Fez Duviri Sua arma em Carnon aí Encarnação aí Vai estar disponível pra você Ele vai pedir Garra de Patos Pra deixar essa arma E a arma também, né? Lógico Vai ter que precisar da arma Certo? Aqui uma... Uma... Lato, né? Lato Prime lá E mais a Garra de Patos Pra poder ter acesso, tá? Ó Vou botar essa aqui Viagem rápida Vamos falar com o Cavaleiro Tá? Aqui, ó Evoluir armas encarnadas Tá? Então o que ele faz? Ele pede uma arma Certo? Ó Deixa eu ver uma arma que eu não tenho Não tinha feito ainda Eu fiz todas, mas... Ó Essa aqui, ó Pra... Pra poder infundir aqui, ó Eu tenho que buildar Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir um recurso Deixa eu ver se eu tenho alguma outra arma Deixa eu pegar todas aqui Que eu não fiz ainda Ó Tá pronto Aqui, ó Aqui, ó Vai perceber O que ele pede Uma arma encarnada? Ele vai pedir o quê? 20 Garra de Patos Mais alguns itens Ele pede a arma, tá? Digamos que eu quisesse Deixar essa arma encarnada Eu teria que vir com ela Né? Eu teria que pegar Ter ela, né? Ó Tenho ela, certo? E gastaria 20 Garra de Patos Isso, isso E aí posso aprimorar Não vou fazer isso nessa arma, não Belezinha E assim vai Tem a Latron Também, ó Você vai deixar ela, tá? Então são armas Que eu já deixei pronto Né? Já fui da missãozinha lá Já peguei a encarnar uma dela Mas não fiz ainda, tá? Então você gasta isso aqui, ó Beleza? Quando você aplicar, né? Colocar assim, aprimorar Aí você vai passar o mouse Aqui em cima Vai dizer pra você, ó Matar 20 inimigos Com um headshot Entendeu? Matar inimigo Longa distância E vai Até você ir aprimorando Isso aqui E é tudo que você fazer aqui É com o cavaleiro Beleza, gente? Então Fica aqui a dica pra vocês Não esquece de deixar o likezinho No vídeo E espero ser Nossas lives no YouTube Tá aí na Twitch Eu tô a partir de 18 horas De segunda a sexta Na Twitch Deixa eu pegar aqui pra vocês Aqui o link Fechando ali, ó Tá? Então se você quiser Tiver alguma dúvida Todos os dias Entre aspas, né? Eu tô na Twitch A partir de 18 horas E no nosso Nossa live no YouTube Em vez de quando, tá? Umas três vezes por semana Mais ou menos Não é sempre Mas se tiver alguma duvidinha Na Twitch ou no YouTube Você vai me ver ao vivo aí E dá pra trocar ideia Com vocês E clarecer algumas dúvidas Falou? Deixa eu te ver aqui no vídeo É isso aí Bom final de semana Ou final de semana Hoje é segunda Dia 21 Tá chegando aí, né? Tá chegando nossa Lótus Nossa jornadinha aí Da Lótus Pra falar sobre 1.199 Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau